Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre materiais inorgânicos. E nessa aula número 4 nós vamos falar dos defeitos em materiais massivos. Os tópicos que nós vamos abordar são os defeitos que são macroscópicos e como aproveitar esses defeitos em nosso favor. Nós pretendemos sempre obter materiais com pouco ou nenhum defeito, mas isso é praticamente impossível. Então, o que seria a ideia de materiais massivos? Nós vamos sair do nível microscópico ou nível atômico e vamos agora para uma escala de pelo menos alguns nanômetros, ou então ainda maior. Nessa classificação nós temos materiais cristalinos, que podem ser microscópicos, nanoscópicos ou de tamanho macro. Podemos falar de grãos, que são aglomerados de cristais pequenos, materiais policristalinos, monocristais, materiais que são amorfos, ou então a nova classe que são os filmes e as películas. Nesta imagem nós temos aqui alguns desses compostos, como por exemplo o cimento, que nesta imagem é possível perceber que é um material na forma de pó, material policristalino, porque na hora que nós vamos analisar a nível microscópico, nós podemos perceber a formação de diferentes cristais. Como aqui está apresentado, um cristal na forma de uma placa hexagonal e cristais na forma de bastonetes. Temos também alguns grãos de vidro, no caso aqui é o SO2, só que na forma amorfa. E nós temos aqui materiais na forma de monocristais, que no caso é uma perovisquita, contendo césio, chumbo e iodo. E aqui nós podemos perceber que o monocristal em questão tem a ordem de alguns milímetros de tamanho. Uma classe nova que eu gostaria de introduzir a vocês são a classe dos filmes finos, que são películas, mas muito pequenas, na ordem de 0,1 até 500 nanômetros. Nessa figura é possível perceber essa escala. Menor do que 0,1 nanômetros, nós estamos em escalas de átomos e moléculas. A agregação de materiais que formem filmes sobre uma superfície, como está representado aqui, e que tenha espessura entre 0,1 e até 500 nanômetros, são filmes que são chamados filmes finos. Acima disso nós temos as lâminas, como por exemplo papel alumínio ou as lâminas de ouro. A ordem de alguns micrômetros, até centenas de micrômetros, nós temos as películas. E mais do que isso, formam-se placas ou então folhas. Os filmes finos são películas tão pequenas que geralmente eles são translúcidos. Translúcidos significa que a luz passa por eles, mas eles podem ser coloridos também. Nessa imagem nós temos uma placa de vidro e ela foi coberta por várias camadas de filmes finos, como por exemplo uma camada de um material condutor, chamada de Ito. depois nós temos uma camada de TiO2, de óxido de titânio, e temos compostos também contendo prata. Mas são películas tão finas que o material permite que a luz passe por eles. E aqui nessa parte de baixo nós temos alguns filmes finos, também na ordem de alguns nanômetros, e que são coloridos. Outra forma de ver esses materiais é através de um experimento chamado cross-section, em que consiste em fazer um corte transversal nos filmes finos, para vê-los lateralmente. Neste caso aqui são compósitos formados por diferentes camadas de filmes finos, como por exemplo aqui nós temos uma camada condutora, uma camada de TiO2, outra de TiO2 com outros materiais incorporados, uma camada de iodeto de cobre, e por cima uma fina camada de ouro. Aqui, parecido. Então nós conseguimos ver o sanduíche que é formado em alguns dispositivos que são fabricados pela sobreposição de alguns filmes finos. E percebam que essa escala é de 2 micrômetros, então todos esses filmes aqui, cada um deles individualmente, tem uma espessura menor do que 500 nanômetros. Podemos também fazer a análise desses materiais superficialmente, e aqui é possível perceber que a superfície desses materiais, desses filmes finos, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser de grãos, com formatos pouco regulares, podem ser grãos pequenos ou grãos maiores, e podem ser na forma de pequenos cristais, como aqui apresentado, já que esses materiais com visão microscópica, é possível perceber que eles têm forma bem definida. Começando, então, pelos tipos de defeitos, o primeiro deles são os buracos ou poros que são apresentados nesses materiais. A presença de buracos e poros, geralmente, não é desejada, uma vez que eles permitem a entrada de outros tipos de materiais no composto macroscópico, como aqui apresentado a um filme fino, que ele tem vários pequenos buracos, quando é visto sobre uma magnificação, em que a escala é de 500 nanômetros. Sobre a escala de 1 micrômetro, não é possível perceber esses orifícios. Se formos preparar um dispositivo, por exemplo, este material pode, devido a esses buracos, permitir a entrada de outra camada, que viria por cima, causando problemas na fabricação do dispositivo. Aqui nós temos um grão de carvão amorfo, que foi ampliado, e essa escala aqui é de 10 micrômetros, e aqui é possível perceber vários buracos e invaginações na superfície desse grão. Novamente, esses buracos e poros podem agregar materiais e impurezas que não são desejadas no material. Outro exemplo que nós temos aqui são nanotubos de dióxido de titânio, e aqui é possível perceber, sobre essa imagem de microscopia, que nós temos aqui vários tubos, e todos eles são na ordem de alguns nanômetros, por isso são chamados de nanotubos. E temos também materiais que foram intencionalmente criados para conter esses buracos e orifícios, como essas cerâmicas perfuradas. Dando uma ampliação nesta região, é possível perceber que são canais pequenos de material. A vantagem de se ter buracos e poros nos materiais, é que é possível aumentar a área superficial. Por exemplo, aqui no TiO2, nos nanotubos de TiO2, a área superficial exposta é muito maior do que se fosse um material TiO2 compacto. A mesma coisa acontece na cerâmica perfurada. A área superficial dela é muito maior, porque cada canal permite o contato da cerâmica com solventes, soluções e moléculas. Os materiais também costumam apresentar fraturas, que são rachaduras nos cristalitos ou então nos filmes. Então aqui nós temos o material macroscópico, concreto, e é possível ver as rachaduras. Podemos ter essas rachaduras acontecendo em materiais metálicos, como por exemplo aqui é uma lâmina de aço. E podemos ter isso acontecendo também nos filmes finos. Então dependendo da magnificação e da forma como eles foram preparados, é possível perceber que os grãos, eles não têm total contato uns com os outros. Então aqui são rachaduras. Podem ser rachaduras mais largas, como essas duas apresentadas nas figuras B e C, e podem ser rachaduras menores, como apresentadas na letra D. Ou então, o material pode apresentar-se sem rachaduras, que é geralmente o desejado para filmes finos, como apresentado na figura A. Os dois defeitos apresentados até agora, que são as fraturas e os buracos e poros, eles são defeitos que aumentam a área superficial do material. A área superficial, também chamada de área superficial específica, é a área que é exposta por massa daquele material estudado. Como por exemplo, nós temos aqui TiO2, microcristalino, e nanotubos de dióxido de titânio. A área superficial específica desse material, na forma de microcristalitos, que macroscopicamente, a olho nu, se apresentaria como um pequeno pó, um pó finamente dividido, enquanto que os nanotubos apresentariam como pequenos grãos, apresentam, neste caso, a área entre 50, entre 30 e 50 metros quadrados por grama de material, uma área superficial relativamente grande, mas os nanotubos, por terem esses orifícios, e uma fina camada de TiO2 ao redor desses orifícios, apresentam uma área superficial muito maior. Por grama de material, são apresentados entre 300 e 600 metros quadrados de área exposta. Com carbono, é a mesma coisa. Nós temos aqui dois exemplos de formas diferentes de se apresentar o carbono, que pode ser na forma de grafite. Aqui está um bloco macroscópico de grafite. Quando ele é finamente dividido, ele apresenta pequenos blocos, como aqui apresentados, blocos densos. E quando se é feito através de um processo específico, pode-se obter um material de carbono, que é um carvão ativado, como aqui apresentado. Essa daqui é um carvão que foi preparado a partir do bagaço do óleo de palma. Espreme-se o óleo, o material que sobra é um material rico em carbono, que ao ser carbonizado de uma maneira específica, deixa-se pequenos grãos que microscopicamente é possível perceber toda essa área superficial exposta na forma de pequenos buracos unidos. A área superficial do grafite finamente moído é de 0,6 metros quadrados a cada grama de material, enquanto o carvão ativado, eles têm entre 500 e até 3 mil metros quadrados por grama. E existem materiais à base de carbono com a área superficial ainda maior. Outro defeito apresentado é o chamado de coprecipitação. Ou seja, em cima do seu material, aglomerado em seu material, ou às vezes, inclusive, dentro do seu material desejado, existem ilhas de um outro material de composição diferente que foi gerado no processo ou da solidificação deste composto ou foi gerado a partir do preparo deste composto. Então, como exemplo, aqui nós temos alguns microcristais de boro que está representado como esses blocos maiores que em seus orifícios e poros eles estão contaminados com cabeto de tungstênio e cobalto que foram usados no processo de preparação e não foi possível purificá-los mais. Então, eles chegam numa composição final deste tipo. Aqui é possível perceber como essas pequenas ilhas de material mais claro o composto, o carbeto de tungstênio e o cobalto que foram realçados. O material, os nanotubos, agora só que de carbono, eles também apresentam materiais indesejados na maioria das vezes e isso é principalmente causado pela presença de partículas de ferro. Uma vez que os nanotubos eles são preparados utilizando essas partículas de ferro como iniciadoras. A partir delas que os nanotubos crescem e como consequência no material final cada nanotubo pode ter uma partícula de ferro na sua extremidade. A derivação é um defeito que acontece quando o material é alterado de modo intencional ou não. Como por exemplo aqui nós temos uma placa de ferro que ela foi oxidada pela ação da água e do oxigênio da atmosfera. Então na superfície do material nós temos a modificação dele pela oxidação do ferro. Outro exemplo que nós temos agora de uma modificação intencional é a sulfonação do grafeno. O grafeno são folhas de grafite que são isoladas e elas têm propriedades interessantes pelo simples fato de serem sistemas bidimensionais. Não tem como o caso do grafite sólido outras folhas para interagir com essa. E neste caso foi feita a inclusão de grupos SO4 na sua composição como está aqui apresentado. Então este é o grafeno puro e esta daqui é o grafeno sulfonado. Como a obtenção de materiais sem nenhum defeito é muito difícil os cientistas tendem a aproveitar esses defeitos em seu favor. Muitos desses defeitos acabam sendo o ponto alto dos materiais. Vou apresentar aqui para vocês agora um exemplo sobre cada defeito que pode se tornar um grande aliado dos cientistas na hora de se preparar os materiais. Iniciando pelo exemplo dos buracos e dos poros como eles aumentam a área superficial nós vimos o carvão ativado como tendo a área superficial muito grande esse material então que contém muitos buracos e poros eles são ideais para a realização de catálise já que a área superficial é maior a reação pode acontecer de maneira mais rápida devido ao maior contato dos materiais ou então eles podem ser utilizados para a absorção de moléculas. nós temos aqui o diagrama esquemático de uma partícula de carvão ativado e aqui estão mostrados de modo esquemático as moléculas grandes as médias e as pequenas na presença de uma partícula de carvão ativado esse material pode ser absorvido e vai depender do tamanho dos poros desse carvão ativado os poros que tem diâmetro maior do que 50 nanômetros são chamados de macroporos entre 2 e 50 nanômetros mesoporos e menor do que 2 nanômetros microporos por este motivo os carvões ativados caso sejam preparados com quantidades maiores de algum desses tipos de poros podem servir para por exemplo separação de moléculas e alguns exemplos práticos são a purificação de soluções ou águas então o carvão ativado é adicionado nas soluções e nas águas contaminadas e os contaminantes ou materiais indesejados são absorvidos pelo carvão ativado que é uma matriz apolar enquanto as moléculas polares como por exemplo a água não é absorvida pode ser utilizado na purificação de atmosferas pelo mesmo princípio ou então na utilização em máscaras ao passar o gás pela máscara esse gás então ele pode ser retido nas matrizes à base de carbono outro exemplo também é a absorção de gases combustíveis com uma promessa de utilização de carvão ativado para aumentar a disponibilidade ou armazenamento de hidrogênio em tanques então podemos absorver hidrogênio e não apenas pressurizá-lo então o hidrogênio fica contido uma maior quantidade em um menor volume o material que for coprecipitado que para nós até então eram considerados impurezas elas podem ser utilizadas como por exemplo como catalisadores então uma cerâmica porosa ela pode ser usada no catalisador automobilístico por exemplo e incorporado a ela pequenas quantidades de material como por exemplo a platina que é um material muito caro a base da cerâmica é óxido de alumínio que é um material barato e no final nós temos na matriz de óxido de alumínio que são esses poros pequenas partículas de platina finamente divididas e essas partículas de metais nobres elas podem funcionar como catalisadores para converter os gases tóxicos do processo da combustão incompleta do combustível em gases menos nocivos então aqui nós temos a ampliação dessas matrizes de alumina a L2O3 e é possível perceber que fazendo uma imagem de microscopia aqui na faixa de 5 micrômetros em vermelho estão realçadas as partículas de platina então percebam que elas estão finalmente divididas na superfície do material então nós temos no final o material finamente dividido aumenta-se muito a área superficial da platina que está misturada na alumina e nós temos o material com grande capacidade de atuar como catalisador e por quilo de catalisador temos apenas 1,8 gramas de platina o que o que barateia demais o custo do material e mantém as suas propriedades desejadas a derivação ela pode acontecer de modo intencional como por exemplo o cobre metálico assim como o ferro na presença de oxigênio em água ele sofre oxidação se transforma no íon cobre 2 mais e na presença do carbonato esse cobre 2 ele se converte no hidroxocarbonato que é o asinavre que tem essa fórmula química para cada para cada dois átomos de cobre temos um carbonato e também temos dois grupos hidroxo que dá essa coloração azul para as placas de cobre que são oxidadas a estátua da liberdade é um exemplo de um material que foi feito a base de cobre e com o tempo ela foi oxidando-se e transformando-se a coloração laranja brilhante em essa coloração azul esverdeada na presença de um ácido graxo nós podemos converter os metais da superfície do cobre em íons cobre 2 mais e ancorar a eles o grupo ácido carboxílico que tem uma cadeia carbônica grande essa cadeia carbônica fica exposta e o material se torna então hidrofóbico que repele a água e impede a oxidação podemos ter na superfície metais átomos metálicos que não sofreram derivação mas devido a grande quantidade de cadeias carbônicas eles ficam protegidos então esse é um exemplo de derivação já que na superfície do material nós não temos cobre metálico e sim íons cobre 2 se a estátua da liberdade tivesse sido protegida desta forma hoje em dia ela teria a sua forma original que é uma estátua feita completamente de cobre teria esse brilho característico do cobre então com isso nós terminamos a aula número 4 e na aula número 5 nós vamos falar sobre os defeitos que acontecem a nível atômico até lá do cobre do cobre do cobre